O mar que você olha é outro depois que você pisca. Uma cidade também muda com o tempo. É capaz de transformar localização em atração turística e fazer potencial virar realidade. Com trabalho, com força e também com carinho. Assim é Itajaí, uma cidade que não mudou no piscar de olhos, mas olhando para o futuro. O futuro que chegou trazendo orgulho para quem é daqui. Uma cidade que navega com a mesma coragem de quem vem para cá. Itajaí, o polo náutico do Brasil.